Que vergonha Só queria ver pra eu tirar o dedo Pra eu tirar o dedo Pra eu tirar o dedo Tira a câmera nova Tira a câmera nova Tira a câmera nova que é a primeira vez que eu tenho Meu Deus do céu Tira a câmera Tira a câmera nova Tira a câmera nova Tira a câmera pequena Tira a câmera Depois ele monta uma pambadinha 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 E a covinha Tem bastante coisa em comprar Um choval dela Banheirinha Tudo tudo Não tem nem que comprar Tira a câmera Tira a câmera Tá Tira a câmera Tira a câmera Mãe, tudo veio errado, né? Hã? A toalhinha de... É, veio a toalhinha de boca em vez de toalhinha de bando. Acho que foi uma tinha olhada muito melhor. É, eu acho. Não entendi, tava escrito em chinês. Olha, mãe, também é normal. Também. Ai, mãe, é que eu tenho... Como que achasse o biquinho, Dina? Ai, calma. Tá, agora tem que botar roupinha, Dina. Não demora muito pra botar roupinha, senão ela cresce e resfria. Que honra. Não sei qual coisa. A primeira coisa agora é a fraldinha, o toalhinha. Ai, mãe. É que eu não sei. Mãe, dá pra tirar a toalha? Tchau. Tchau. Tchau.